A CIDADE NO BRASIL 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 EN ESTE MOMENTO LLEVANDO A UN FINALISTA A COPA SUAMERICANA A JUGAR CON EL CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EN SUAMERICA ESTÁN VOLANDO JUSTAMENTE CON NOSOTROS EN LOS CLUBES DE LA SUA AMERICANA HEMOS ESTADO VOLANDO CON ANTRÉTICO NACIONAL CHAPECOENSE, CERRO PORTEÑO Y SELECCIONES NACIONALES QUE HEMOS VOLADO CON LA SELECCIÓN VENESOLANA DE FÚTBOL, LA SELECCIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL Y CON LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL HOY DÍA TENEMOS EL PRIVILEGIO DE TRANSPORTAR A CHAPECÓ QUE ESTÁ YENDO A JUGAR UN PARTIDO MUY IMPORTANTE PARA ELLOS ES LA FINAL DE LA COPA SUDAAMERICANA EN MEDELÍN, COLOMBIA TENEMOS EL PRIVILEGIO DE TRANSPORTARLOS ES ASÍ QUE LA MÍA CUMPLE DANDO EL SERVICIO DE VUELOS CHARTER DE LA MANERA MÁS EFICIENTE QUE PODAMOS HACERLE CON LA SEGURIDAD RESPECTIVA EN LO QUE CONCIENTA A AVIACIÓN POR PROCEDIMIENTO ÉL DEBÍA TENER DOS AERODROMOS ALTERNOS EN EL PLAN DE VUELO QUE AL PARECER SOLAMENTE COLOCO UNO QUE ERA COBIJA ME ACUERDO MUCHO DE KEMPEZ RECUERDO DE UN SEÑOR TAMBIÉN CABEZA BLANCA, UN BLANCÓN QUE ESTABA DE CAMISA BLANCA QUE MUY QUERIDO EL SEÑOR, NO? CHARLATÁN MUY AMABLE LOS MUCHACHOS TAMBIÉN AMABLES ME AYUDABAN A SERVIR DÍAMOS, NO? BUENO NO A SERVIR, A RECOGER LA BASURA DE TODO ESO DESPUÉS METÍ A IÑO QUE FUE Y LO FELICITÉ PORQUE IBA A SER PAPÁ DE ÉL DESPUÉS ATRÁS DE UNOS CAMARÓGRAFOS LOS NOMBRES, NO RECUERDO PERO ERAN DOS CON LOS QUE ESTABA YO CHARLANDO Y TRES COMPAÑEROS MÍOS MAS QUE ESTABAN AHÍ Y CLARO, ESTÁBAMOS RIENDO Y TODO Y DE ELLOS SI ME ACUERDO Y LA TENGO LAS CARAS QUI A MÍ ME DIJERON YA CUANDO ESTÁBAMOS ARRIBA QUE... PORQUE YO ME LEVANTÉ A SERVIR EN ESE TRAYECTO PORQUE ERA UNA HORA Y VEinte UNA HORA Y MEDIA HASTA COBIJA ME DIJERON QUE VAI Y ME SIENTE QUE DESPUÉS ÍAMOS A ATENDER QUE NO ÍAMOS A IR DIRECTO Y AQUÍ NO IBA A PARECER RARO SI EL CAPITÁN DICE ESO Y SIENDO UNA PERSONA TAN TAN EXPERIMENTADA POR MUCHO TIEMPO OBLANDO IBA NORMAL, IBA MUY ALEGRE CANTABAN, TODO O SEA ERA UN VELO COMÚ Y CORRIENTE, NO? ESA NOCHE YO ERA LA TITULAR DE LA POSICIÓN DE APROXIMACIÓN AHÍ ES DONDE RECIBIMOS TODAS LAS ARONAVES DE TODOS LOS SECTORES QUE LLEGAN A NUESTRO ESPACIO AÉREO AL INICIAR EL TURNO PUES SI HUBO TRÁNSITO UNA DENCIDAD MEDIA DE TRÁNSITO TENEMOS ACÁ LA PISTA 0119 PISTA DE ATERRIZAJE ESTE ES EL BORDE RIO NEGRO EL VOR EL VOR RIO NEGRO AQUÍ TENEMOS UNA 5 MILLAS MÁS O MENOS 10 KILÓMETROS AQUÍ UNA POSICIÓN VIRTUAL UNA INTERSECCIÓN VIRTUAL QUE SE LLAMA HEMLI POR LO TANTO ENTONCES SOBRE EL BORDE RIO NEGRO EMPIEZAN A PRODUCIRSE LAS ESPERAS SOBRE EL BORDE EN ESTE MOMENTO AROXIMANDO TENÍA 3 ARONAVES ES UNA ARONAVE DE LAN TIPO ARONAVE UN ALFA 320 UNA AVIANCA TAMBIÉN UN ALFA 320 SON LOS AIRBUS Y OTRO AVIANCA Y POSTERIORMENTE LLEGA LA ARONAVE DE LAMIA EN LAMIA LE DIGO QUE PROCEDE AL BORDE RIO NEGRO PERO ÉL SOLICITA HACER LA ESPERA SOBRE LA POSICIÓN DE GEMLI INDIA 2933 ESTABLECIDO EN GEMLI PATRÓN DE ESPERA 210 SE INCORPORAN LA ESPERA Y SE SOMETE A LOS TRÁNSITOS QUE TIENE POR DEBAJO EN ESTE CASO CUANDO SE INICIAN LAS APROXIMACIONES OBVIAMENTE EL QUE INICIA LA APROXIMACIONES EL QUE PRIMERO ESTÁ A MENOS QUE YA ALGUNA DE ELLAS MANIFIESTE ALGUN INCONVENIENTE ENTONCES ESTA ERA LA ÚLTIMA QUE HABÍA LLEGADO COMO ERA UN HUELO NOCTURNO ENTONCES ACOSTUMBRABAN A DORMIRSE CUANDO YO PASÉ A CHECKEAR MI CABINA LOS DESPERTABA PARA QUE ELLOS SE SIENTEN Y SE ASEGUREN PORQUE YO SIEMPRE SIDO BIEN ESTRICTA CON ESO COMO TENÍA YA LA DE VIVACOLOMBIA PRÁCTICAMENTE SOBRE LA PISTA YA ESTABAN PRÓXIMAS A INICIAR LA REVISIÓN INICIO LA APROXIMACION DE ESTAS ARONAVES ENTONCES POR LO MENOS LA DESCENDO A 13.000 PIES Y EMPIEZA EL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACION MIENTRAS TANTO QUE HACEN LAS OTRAS SIGUEN EN LA ESPERA DANDO VUELTAS LA ARONAVE DENTRO DE SU CIRCUITO SOLICITA PRIORIDAD POR UN PROBLEMA DE COMBUSTIBLE POSTERÓN ME DICE LO DE LA PRIORIDAD PERO NO ME DICE NADA MÁS ATENTO LA ARONAVE DENTRO DE SU CIRCUITO POSTERÓN ME DICE LO DE LA PRIORIDAD PERO NO ME DICE NADA MÁS ATENTO LA ARONAVE LA AROINAVE LA AROINAVE LA APROXIMACION ESTÁ HUMIDA LLAMEMOS UN CEROMILILO CAPICAL Y SE REQUERE ALGÚN SERVICIO EN TIERRA LE CONFIRMAREMOS PARA EL SERVICIO EN TIERRA Y ESTAMOS A TRAVERS DE UNO SEGIL PARA EL LOCALIZADOR Y ACÁ ES IMPORTANTE QUE YO LE DIGO A ÉL QUE SE REQUIERA ALGÚN SERVICIO EN TIERRA Y ÉL MUY TRANQUILO DICE QUE NO QUE MÁS ADELANTE LE CONFIRMAREMOS EL SERVICIO PERO NO DICE NADA MÁS IGUAL LA VOZ MUY TRANQUILA ASÍ QUE PUES TAMPOCO SE CONSIDERÓ QUE ERA QUE ESTABAN COMO CON TANTO PRIORIDAD AHORA SI HAY OCASIONES DONDE LAS ARONAVES ME DICEN SEÑORITA TENGO SOLICITO PRIORIDAD POR BAJO POR BAJO COMBUSTIBLE ENTONCES UNO LE DICE CUANTO TIEMPO TIENE PARA LA APROXIMACION ENTONCES LE DICE NO TENGO 30 MINUTOS AH OK LISTO ENTONCES UNO YA EMPIEZA A PROCEDER Y A BUSCAR EL ATERRIZAJE DE INMEDIATO SI ERA NECESARIO QUE TUVIERAN CUENTA QUE EN RUTAS HABÍA MAL TIEMPO LE TOCÓ DESVIARSE QUE TUVIERAN CUENTA SI LE TOCABAN ALGUNAS PERAS ENTONCES TODO ESO HACÍA QUE TUVIERAN MUCHO MÁS DESGASTE DE COMBUSTIBLE TENÍAMOS MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA TODO NINGUNO ERA NUEVO SI ME HUBIERAN DICHO DE UNA EMERGENCIA QUE SE IBA A PRESENTAR NADDIE SABE COMO REACCIONA CADA UNO PERO NO HABÍAN DICHO NADA DE ESO Y SI HUBIERA ESCUCHADO ESO PUES NO NO SÉ NO SÉ COMO HUBIERA REACIONADO LA VERDAD EL PROCEDIMIENTO PARA CESAR UNA VEZ DE VUELO INTERNACIONAL ES UNA HORA Y 45 MINUTOS PARA EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE ESPERA DE COMBUSTIBLE MÁS DE COMBUSTIBLE MÁS DE COMBUSTIBLE MÁS DE LO QUE TENGA PUES PARA LLEGAR A SU AERODOMO DE DESTINO Y EN ESTE CASO OBVIAMENTE OBVIAMENTE NO NO LO TENÍAN ¿CÓMO DÍAS? INDIA 2933 SOLICITA VECTORES PARA ACERCAMIENTO SEÑORA ATENTO TENGO UNA ARONADE POR DEBAJO SUYO EFECTUANDO LA APROCIMACIÓN Y ADICIONAL ESTÁN EFECTUANDO LA REACIONADO QUE TIEMPO TIENE PARA PERMANECER EN ESTAS PROCIMACIÓN ENTIMAS MAÍNES ESTAMOS CON EMERGENCIA COMBUSTIBLE SEÑORITA POR ESO LE PIDO UNA DISCURSO FINAL PASA QUE ESTÁN PREGUNTANDO QUE CUANTO FALTABA QUE CUANTO FALTABA Y ENTONCES YO HABLÉ CON EL CAPITÁN Y ME DIJO FALTAN 10 FALTAN 15 PRIMERO YA FALTAN 15 Y DE AHÍ ESTE ME VOLVIERON A PREGUNTAR PORQUE YA HABÍAN PASADO Y VOLVIERON A LLAMAR Y FALTAN 15 ME DIJO Y NO YA DÍALE A USTÉ LE DIJE PORQUE YA ME ESTÁN PREGUNTANDO MUCHO Y YA FUE EL QUE DIJO YA ESTAMOS PRÓXIMOS AL ATERRIZAJE POR FAVOR TOMEN ASIENTO SI ENTONCES YO AHORA ME LEVANTÉ Y REVISÉ MI CABINA TODOS ESTÁN ASEGURADOS ESA ES UNA DE LAS COSAS QUE YO ESTOY TRANQUILISIMA PORQUE YO SÉ QUE HICE TODO MI TRABAJO TODO LO QUE TENÍA QUE HABER HECHO Y YO NO LO ESCUCHÉ MÁS LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VI FUE CUANDO LE SERVÍ LA COMIDA A ELLOS NAVAMOS ESTE ES APROXIMADAMENTE EL TERCER CONTACTO QUE TENGO CON EL PILOTO HAY QUE ACLARAR QUE NO ERA EL CAPITÁN QUIROGA SINO ERA GOTIA EL CAPITÁN GOTIA ERA EL CO-PILOTO DE LA AERONAVE EL QUE EN ESE MOMENTO TENÍA LAS COMUNICACIONES Y LO RARO QUE AL CAPITÁN GOTIA SE LO ESCUCHABA CALMADO SI NOSOTROS NOS PONEMOS A ANALIZAR EL TONO DEL CAPITÁN GOTIA ES NORMAL, TRANQUILO EN NINGÚN MOMENTO PUES SE LE ESCUCHA COMO EL NERVIOSISMO EL SUSTO POR ESTAR PORQUE ALGO ESTÉ OCURRIENDO NADA ESO ES LO QUE YO NO ME EXPLICO Y SI HABÍA ESE TIEMPO DIGAMOS PORQUE NOSOTROS NO NOS AVISARON ATRÁS PARA QUE POR ÚLTIMO AUQUE SEA POR PRECAUCIÓN HAYAMOS ACOMODADO A LOS PASAJEROS ESA ES UNA DE LAS RABIAS QUE YO SIENTO Y QUE FUI Y ME DESCARGÉ ALLÁ ARRIBA PORQUE SI YO NO ME HUBIERA IDO A SENTAR Y ME ASEGURABA ESPERANDO COMO TIENE QUE SER SI YO ME HUBIERA METIDO AL BAÑO O SI SE HUBIERA LEVANTADO DIGAMOS COMO DICEN QUE SE LEVANTARON YO TENÍA QUE HABER IDO A SENTARLO NO LA ESTUVIERA CONTANDO AQUÍ EN CASO DE QUE HAYA DE QUE NOS HAYAN AVISADO Y DECIR LAS VOCES DE MANDO QUE TENÍAMOS QUE DECIR NO HOS NADA Y ESO A MI ME PONE MAL ME PONE... YA NO SIENTO REALMENTE RABIA NI NADA FUERON MIS COMPAÑEROS LOS QUIERO MUCHÍSIMO NO LE SIENTO RENCÓN NI NADA LO QUE SIENTO ES COMO UNA DECEPCIÓN UNA ESPECIE DE DECEPCIÓN QUE NO PUEDO CREER SIENTO TAN BUENOS PILOTOS ELLOS NO HAYA LLEGADO A PASAR ESTO Y APROXIMADAMENTE UNOS CUATRO MINUTOS ANTES DEL IMPACTO SEGÚN EL REPORTE DE LA AERONÁUTICA CIVIL ÉL ME DICE QUE... QUE SE DECLARA EN EMERGENCIA Y QUE TIENE FALLA TOTAL DE COMBUSTIBLE Y ELÉCTRICA SOFICITO DEFENSO INMEDIATO LIMAMA INDIA 2933 LIMAMA INDIA 2933 PUEDE EFECTUAR EL TIRAJE AHORA POR LA DERECHA PARA INICIAR EL DESCENSO TIENE LOS TRÁNSITOS A UNA MILLA POR DEBAJO DE USTED TRÁNSITO LA VISTA, LO DEFACTOR Y SOFICITAMOS INCORPÓRENOS DE UNA VEZ AL LOCALIDADO CAPITÁN, Usted TIENE 210 NECESITO BAJARLO DE NIVEL TENDRÍA QUE MANTENER TIRAJE POR SU DERECHA PARA INICIAR SU DESCENSO POR SU DERECHA PARA INICIAR SU DESCENSO Y ESTAMOS PARA EL LOCALIDADOR ALMUNA SI ACA SON LO QUE LE DECÍA ATENTOLE MOMA ESTA FUE COMO DE MI LABOR COMO CONTROLADORA AÉREA FUE EVITAR LA TRAGEDIA AÚN MAYOR SI NO LE LIMPIO EL CAMINO HUBIERA POSIBLEMENTE IMPACTADO LAS ARONAVES QUE ESTABAN EN TODO EL CAMINO DE EL LAMENTABLEMENTE FUERON 71 PERSONAS PERO HUBIERA SIDO MUCHÍSIMO MÁS ALREDOR DE 400 O 500 PERSONAS YA QUE TENÍAN LAS TRES ARONAVES EN TODO SU TRAYECTORIA, EN TODO SU CAMINO YA EN LA PARTE FINAL AL FINAL REALMENTE DONDE YO CREO DONDE YA SE VA LA SEÑAL RADAR Y DONDE YO CREO QUE YA ELLOS NO TENÍAN COMO OTRA OPCIÓN Y DECIDIERON PUES MANIFESTAR SU EMERGENCIA QUE NOTIFICA QUE YA NO TENÍAN NI COMBUSTIBLE NI TENÍA FALLA TOTAL ELÉCTRICA AHÍ SI SE LE OBSERVA LA VOZ SE LE SIENTE LA VOZ BASTANTE NERVIOSA Y ALTERADA Y AHORITA LIMAMA INDIA 2933 ESTÁ EN FALLA TOTAL ELÉCTRICA TOTAL Y COMBUSTIBLE CON LA ALTITUD ES QUE ES DONDE YO DIGO YA YA EL NO ME VUELVE A CONTESTAR LAS LOS LLAMADOS QUE LE HAGO VECTORES 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 AL FINAL SE ESCUCHA QUE DICEN JESÚS Y ESE FUE MIQUI Y SE SIENTE COMO UNA ANGUSTIA EN ESAS SIMPLE PALABRA ¿QUÉ ALTITUD TIEN AHORA? VECTORES VECTORES EU SEGUÍ BUSCANDO HACIENDOLE LLAMADOS Y A TRAVÉS DE LAS OTRAS ARONABAS QUE YO TENÍAN FRECUENCIA INTENTÉ UBICARLO YO LES PREGUNTABA QUE SI LO VEÍAN QUE SI VEÍAN ALGÚNA LUZO SI HABÍAN VISTO UNA EXPLOSIÓN O ALGO ASÍ TENIENDO EN CUENTA QUE DE PRONTO TUERAN COMPUSILE NO SAÍA QUE ESTABA TOTALMENTE VACIO COMO QUE EL AVIÓN PLANEA DIGAMO EL AVIÓN VA CAYENDO ASÍ DE A POCO NO FUE EN PICADA COMO NORMALMENTE VAN Y LO AGARRE EL INTERFON EL INTERFON PARA COMUNICARME CON LOS CAPITANES Y FUE AHÍ EL IMPACTO POR ESO QUE YO TENGO ESTA HERIDA QUE FUE POR QUE ME ME COBRÍ LA CARA SINNO YO CREO QUE ESTUVERA DEGOLADA SE SIENTE EL ADIÓ PERO EL GOLPE FUE DIRECTO AÍ ERA MEIA NOITE POUCA NADA DO ILLIA E EU MANDEI UMA MESSAGEM A BÓ, JÁ CHEGO? AÍ DEU OS DOIS TRACINHOS, NÉ? MÁI DEVE ESTÁ SEM INTERNET DEVE ESTÁ INDO POR O HOTEL QUANDO CHEGAR NO HOTEL LI ME MENDA, NÉ? UMA MENSAGEM, UMA COISA E FUI DORMIR, NORMAL SÓ QUE AQUI, DEPOIS, Ó BOA NOITE, AMOR QUANDO CHEGAR, AVISA, TÁ? TE AMO MUITO SÓ QUE DEI JÁ NÃO RESPONDEU MAIS TÁVAMOS CONS TRACINHOS, Ó NO DIA DO ACIDENTE EU TENHA MENDADO UMA MENSAGEM PARA ELE ERA UMA E MEIA DA MANHÃ FALANDO ASSE MARIDO MEU, CUANDO TU CHEGAR ME LIGA ESE DÍA EN LA NOCHE EU ESTABA EN LA BASE EN EL PUESTO DE POLICÍA ESTA CAÑENDO MUCHA AGUA EL TIEMPO ESTÁ COMO MUY MUY MALO Y YO ME DISPONÍ A A RETIRARME A DESCANSAR CUANDO LLEGÓ UNO DE LOS SENTINELAS E INFORMA DE QUE UN AVIÓN SE PERDIÓ EL RADAR Y RECIBIMOS LA LLAMADA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL CERRO DONDE SINIESTRO PELA AERONAVE NOS DIJERON QUE ELLOS HAYAN SENTIDO UNA OUYA Y QUE ELLOS SOSPECHAN QUE HAYA CAÍA LA AERONAVE NOSOTROS 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 PARA EL CERRO ERAN LAS 11 Y 4 DE LA NOCHE CUANDO SALIMOS DE LA ESTACIÓN Y LLEGAMOS A ESO DE LAS 11 Y 35 AL CERRO YO COMO COMANDANTE DE INCIDENTES MONTO EL PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EL CERRO GORDE NOSOTROS NOSOTROS LOS PIMEROS SOCORRIDOS QUE LLEGAMOS A LA ZONA DE EMPATO EL INGRESO NOSOTROS FUE POR LA BASE ENTONCES YA CUANDO LLEGAMOS A LA BASE ROMPIMOS LA MALLA DE LA BASE PARA INGRESAR AL SITIO DONDE CAYÓ LA AERONAVE LOS MUCHACIOS DEL CUERPO BOMBERO PORQUE YO ME QUEDÉ EN LA BASE INGRESARON CON LA POLICÍA EN EL MOMENTO QUE NOSOTROS NOSOTROS EN EL MOMENTO QUE NOSOTROS NOSUDIMOS A LA MALA Y YA HICIMOS QUE TODOS PASARAN SE HIZO EL PRIMER LLAMADO QUE LO HIZO EL SUBCOMANDANTE SI ALGUIEN ME ESCUCHA QUE GRITE O ALUMBRE SOMOS DEL CUERPO DE SOCORRO DE LA UNIÓN YO LES DÍ A TODOS QUE SILENCIO TOTAL Y GRITÉ SOMOS DEL GRUPO DE BUSQUE Y RESCATE DE LA UNIÓN SI ALGUIEN ME ESCUCHA POR FAVOR GRITE HAGA UN RUIDO O ALUMBRE ENTONCES EFECTIVAMENTE GRITARON Y NOS ALUMBRARON CON UNA LINTERNITA PEZ PEQUEÑITA EL GRITO FUE, AYUDA, AYUDA, ESTAMOS AQUÍ EL QUE NOS GRITABA ERA ERWIN EL ERA EL ÚNICO, SI ERWIN TUMERIN ERA EL ÚNICO QUE SE LE ESCUCHABA PUES COMO LA VOGOS POTENTE Y EL QUE TENÍA LA LINTERNA TAMBIÉN POR LA CUAL NOSOTROS NOS GUÍAMOS PARA PODER LLEGAR A ELCHOS EL HACÍA SEÑALES ASÍ INTERMITENTES CON LA LINTERNA NOS ADENTRAMOS HACIA EL MORRO Y NO HABÍA PES CAMINO Tocó hacerlo a punta de machetes Entre la policía y los bomberos Y llego a un punto donde salgo en el morro Y se despeja todo Y lo primero que se ve es un avión gigante estrellado allá Yo gritaba Policía Nacional, Policía Nacional A ver quién me escuchaba Yo empecé en la parte de abajo donde quedó la parte del avión del fuselaje La oscuridad era tremenda Y buscando y buscando ya dio señales de vida Cuando lo encontré Él estaba prácticamente suspendido en unas ramas Prácticamente debajo, casi debajo del ala del avión Cuando él me vio, me estiró la mano Ayuda, no quiero morir Yo le di la mano Le di Policía Nacional Tranquilo amigo, está salvo Jackson estaba temblando del frío Estaba mojado Ahí fue donde él me contó Que era el arquero del equipo Chapecó 24 años Y que no quería morir Y yo me encuentro un paciente totalmente hipotérmico Chocado Ese era un paciente que tenía una fractura bilateral en las piernas ¿Cierto? Estaba sangrando por la pierna derecha impresionante ¿Si? Y de no parar el sangrado, Jackson también hubiera fallecido Realmente la pierna, lastimosamente, la pierna no el pie Ya no era recuperado Le hiciera algún torniquete Lo inmovilizó, lo inmovilizó la otra pierna Porque la otra sí era más rescatable Afortunadamente, como les digo Se rescató el otro pie Pero el otro pie era totalmente... No tenía... No tenía... No tenía... No tenía... En conversaciones con él, él decía que no De un momento a otro Que apagó Que él se desmayó Y que él despertó con mucho frío Temblando del frío Pidiendo socorro, socorro Y que ya él alcanzaba a escuchar policía nacional, policía nacional Cuando estábamos nosotros en la parte alta de la base ¡Evacúen la vía, evacúen! Para sacarlo fue bastante complicado Porque había muchos... Muchos elementos del avión Láminas, sillas totalmente destrozadas En la parte de arriba había una turbina Que se extinguió el ala Y ese era un peligro latente Y que pronto esa turbina no fuera a caer encima Fue algo complicado Y... Cuando estábamos evacuando a Jackson Montarlo en la camilla Fue algo muy duro Venga, venga Espere, venga Espere Suave Si quiere ponemos la rodilla Descansamos un ratito Descansemos dos segundos Listo En la rodilla Rodilla Oye Jackson, ¿cómo vamos? Porque Jackson sintió otra vez el dolor Porque a mí me tocó Sostenerle la pierna Que estaba destrozada Y ese muchacho Pegó un gemido impresionante Jackson, ¿cómo vamos Jackson? Contésteme, contésteme No se levante, no se levante Erwin siempre, siempre estuvo gritando Ayuda, ayuda Estamos aquí, estamos aquí Yo creo que en ese momento a todos nos movía Escuchar los gritos Llegamos arriba pues donde las... Donde el que nos estaba Haciendo las señales con la luz Pues vi que habían cuatro personas con vida Y Jimena estaba demasiado asustada Ella estaba en un estado de shock pues total De eso yo me acuerdo de todo, ¿no? Claro que las caras Por lo que estaba tan oscuro No se distinguía muy bien Pero sí, la voz, el escuchar las voces Esas se me han quedado Le dije, mi nombre es Andrés Congote Soy del grupo de rescate Te voy a ayudar Listo, necesitamos que te calmes Y respiras muy bien porque te estás sobresaturando Y ella mismo como que eso le ayudó un poco más Todo el tiempo estuve consciente del golpe, todo De cómo dimos vuelta El sacudón así como si de... Yo sentí todo, estaba congelada Era como una nevera Estaba lloviendo O sea, el dolor de las heridas no la sentía Lo que sentía era el frío, el congelarme Ellos empezaron a subir, a subir al morro Porque ellos no sabían dónde estaban Ni dónde habían pues caído Y que ellos empezaron a escalar Que todo el camino fue escalando Todo el camino fue subiendo Hasta que en un momento pararon Y descansaron Que ahí fue donde nosotros los encontramos Ellos que nos contaron a nosotros Nosotros estábamos en el avión Estábamos pegados, estábamos sujetos A los asientos del avión con cinturón y todo Pero nosotros nos soltamos Y empezamos a escalar Jimena no era capaz de caminar Porque tenía pues un trauma En su pierna derecha Puro arrastre bajo como lo llamamos nosotros Subió, subió los digamos los 30 metros Que te digo yo que fue que nos tocó rodear a nosotros también Ellos lo subieron a pie los dos rolos Erwin y Jimena Yo la verdad que ese día Preferiría haber perdido la conciencia Para no vivir toda mi vida con esto Pero no lo que hizo así Dios Lo único que se encontraba más o menos consciente Y sentado en una posición sentada Fue Erwin Tumiric Listo mi colegio estoy tomando las notas aquí Del punto en el estado de la policía ¿Cómo te sientes técnico? Hace rato me sentí como si hubiese hecho ejercicio hasta morir Pero quédate tranquilo que ya Ya vienen Ahora ya se está adormeciendo mi cuerpo No tranquilo, tranquilo que es por el golpe en la columna No te preocupes, listo? Ya te vamos a sacar Ya viene el personal de rescate De rescate Y aquí nosotros te vamos a colaborar para salir rápido Apenas se vacunen a tu compañera, listo? Listo Ya te tranquilo técnico ¿Dónde está Alex? ¿Te duele? Sí Vamos a tranquilizarnos, listo? Vamos a tranquilizarnos y ya te vamos a sacar, listo? Erwin solamente se quejaba de un dolor de espalda Pues aunque si era muy preocupante por el impacto Él movía bien sus extremidades Con permiso, te voy a levantar la camisa, listo? No 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 Alex! Ángel! É que está muito distante, meu coronel. Eu estou só com ele por aqui. Eu estou só com ele. Listo, sim senhor? David! Claro que sim, meu coronel. Não grite, técnico. Tranquilo. Cálmate, que tudo bem. Não te desgaste, não te desgaste. Não te desgaste, técnico. Não te desgaste. Listo? Se chama de Winniconel, sim senhor? Mi tripulação. Não, tranquilo, tranquilo, técnico, que... Havia momentos que se queria como desmoronar e sentia como sueño. E a ideia era mantenerlo despierto para que não se for a complicar a situação que apresentaram esses momentos. Um momento ou outro me comentou que de um momento ou outro o avião se les apagou no ar. E o que sentiu foi que se apaga as luces e o avião começa a caer. E é quando impacta com o cerro. Que não se explica no momento o que havia acontecido. Normalmente carregávamos combustível em Covija. Sim? Não nos deixou. Tanqueaban combustível em Covija? Covija é um ponto? É um departamento. Sim? Ao extremo quase chegaram a Colômbia ou a Equador. Sim? Sempre tanquearam e não tanquearam esta vez? É tanqueado, direi, como... Se viram. Esticulado também. Estou orgulhoso também. E o que estava pegado ao tronco? Estava sostenendo o peso da silla de Rafael e do outro rescatista. E... E... Já cortamos o cinturón. Pusimos a camilla e... 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 onde eu coloco a chaqueta minha e coloco os pés para que não tenha muito frio. Ele me disse que as luzes se apagaram e de um momento a outro sentimos o impacto. E não me lembro de nada mais. Eu só sei que eu venia na parte de trás. Então, quando ele disse que eu venia na parte de trás, eu vi para cima do cerro e se veia a vegetação intacta. Não se veia nada, porque a cola pegou em cima, se partiu e saiu do avião. E quando eu caí, foi onde o botou a ele. Então, nesse trajeto de onde a vegetação está boa, até onde está a cola, foi onde os policiais encontraram a ele. Porque nós não tínhamos subido por lá. Porque não tínhamos a iluminação, não sabíamos em que zona estábamos e não se escutava nada. Nós estávamos lá ao lado de eles, um pouco mais ardidos, uma zona um pouco mais plana. Porque a ideia é que eles os movilizaram, traiam ao sobrevivente um pouco de uma zona um pouco mais plana. Porque a zona onde estábamos era muito pantanosa. E aí era como ir estabilizando, revisando os signos vitales e se tinha pulso. E aí era como iria. Nós começamos a sacar gente, mas como nós não somos tantos voluntários e os bomberos, e não eram tantas as caminhas, então sacamos a um, voltamos por outro, sacamos o outro, e no transcurso de sacar a alguém, eu lhe pongo que eram entre 40 minutos e 1 hora para sacá-lo do cerro. Alguém, por favor. Vem cá. Que lhe ajudamos. Policias, por favor. Colabore-me lá por favor con a caminha. Estão sacando isso. Foi muito longo e eles se resbalaram. Claro que era muito... por a chuva e tudo isso, então estava muito resbaloso. Eles se resbalaram, mas fizeram uma labor, e eu agradeço muito aos rescatistas, aos enfermeras, aos médicos da clínica que nos atendiam. aos rescatistas, aos médicos, aos policiais, a todos, para que não me olhe a todos, digamos. Estou muito agradecida. Mas nós até o momento em que sacamos a Alan, nós não sabíamos que eram jogadores do futebol brasileiro. Vamos a girar, listo? Para a esquerda. 1, 2, 3, já. Vamos a receber aqui, listo? 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1. Uc. de suero. Alguém mais que me colabore, por favor. Vamos lá, vamos lá. Listo? Uc. váyanse com esse suero. Uc. váyanse com esse suero. Uc. váyanse com esse suero e a gente que o recibo aqui. Listo? Foi um abalo. A noite que minha família avisou. Eu caí para trás. Um hotel em São Paulo. E ao momento veio uma força para se erguer e como se dizesse, vamos, vamos, precisamos enfrentar. A partir de ali vivi piores dias da minha vida. A informação chegou num primeiro momento de que não havia sido um acidente, seria um poço forçado, uma coisa assim. E que teníamos muitos sobreviventes. Notícia assim, ah, fez um poço forçado, tem 25 feridos, tem 25 mortos. Era uma confusão assim, sabe? Aí começou a vir a notícia. Tem alguns sobreviventes. 25 mortos. Tal. Aí quando falaram, não disseram quem eram os sobreviventes, mas falaram que havia muito poucos sobreviventes, os meus dois filhos e eu nos abraçamos e nós dissemos, olha, vamos esperar o que puder vir. Foi bastante doído. Foi bastante sofrido. A cidade parou. Tudo parou. O foco estava tudo aqui na arena. Nós queríamos saber os resultados, a gente queria saber o que estava acontecendo, se era verdade ou não era, o que estava acontecendo. A gente ficou muito... A gente não acreditava. A gente parecia que era um sonho que passou. As informações iniciales nos deixavam uma angústia muito grande porque não sabíamos quem tinha sobrevivido, quem estaria morto. Nós no ar, mas fazendo o trabalho, mas ao mesmo tempo chorava, porque sabíamos que tinha amigos muito próximos. e eu fui uma das primeiras pessoas que tinha a informação do acidente. Então, eu fui para a rádio, às três da manhã, nós fomos. Tenia um periodista na rádio também, que era o irmão de Fernando Doeste, que se quedava no avião também. e nós, naquele dia, eu ouviu bastante, choveu bastante Chapecó também. Nós pensamos, ou fazemos o trabalho, ou as pessoas não vão entender a tragédia. Fernando Doeste e Renan Yolim também trabalhavam aqui. Nós chegamos ali, faltavam para as 12. buscamos cerca de 40 minutos, se desceram às 12h30, inicia a llover, uma tormenta, algo forte, bastante forte, tanto assim que deu a decisão por os mandos da policia de dizer se retira todo mundo do lugar. Para esse momento, já não se encontrava ninguém mais com vida. Já haviam sacado os... se falava de seis, que posteriormente, pois, faleceu um deles, lamentávelmente, mas já haviam sacado de ali os cinco sobreviventes. Alrededor de duas horas, cessou um pouco a chuva. Por causa de meu Deus, eu me levanto do lugar e me vou. A seguir mirando, a seguir buscando, observando. Eu me fui a caminar, a recorrer todo o lugar. Então, eu subi até um certo ponto do cerro, e volví aí e o baixava. Eu escutei, e eu escutei algo como... como alguém como se... quando um se queja. eu escutei. Mas a mesma psicose minha, eu não posso fazer coisas minhas, outra vez, escutando ou vendo coisas que nem há. Mas eu volví ao... 40 segundos, um minuto, depois eu volví e o escutei. Me tiré e passei por encima de todas as coisas que havia ali, por encima das latas. E volví e me quedé quieto. E volví e escutei. E já o escutei mais perto. E eu, que é uma pessoa com vida, tem que ser uma pessoa com vida. Eu segui buscando e segui mirando. Quando, a uma distância por aí, que é de dois, três metros, eu volvo e o escutei. Eu, Deus meu, bendito, onde está? Pois era muito escuro. Quando vejo... como a parte do tronco de uma pessoa. Eu... Quando vi que se inflou, como quando um exhala e exhala. Eu, Padre Santo, aqui é uma pessoa com vida. A mim eles me colocaram os olhos chorosos, a emoção, a alegria de... de poder dizer que havia alguém mais com vida ali, neste lugar. E eu... Ei, aiúdenme, rápido, venga, tráigame um machete, tráigame uma linterna. Aqui alguém mais com vida. Primeiramente, aí os companheiros que estavam. Depois de que haviam dito que não havia mais com vida, haviam passado mais de cinco horas do accidente. Mais de 200 pessoas buscando, encontrei uma pessoa. É algo, uma felicidade enorme, que satisfação que se sentia. Rápido, rápido, me traem uma linterna, um machete. começamos a tirar as ervas e o pasto que havia ao redor. Depois de que nós nos montamos na caminha, não se tornou a quejar. Como que disse, já estou com algo. Então, tocou sacá-lo até um lugar. Um, vários, eu digo, um, uns quatro quilômetros caminhando. Um, até que encontramos uma patrulha da polícia. Um, para cá, um, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não foi um momento fácil. Não foi. Foram dias de muita angústia, uma espera difícil. Já fomos para o estádio, aí já havia algumas pessoas, já era de madrugada e começamos a procurar ajudar. A CIDADE NO BRASIL Os primeiros momentos foram de não acreditar, achar que você estava dormindo, que estava tendo um pesadelo. Estava fora de si, porque não era verdade. Então, momentos muito... Todo esse tempo aqui eu estou, acho que foi um dos grupos mais unidos que tínhamos. Não só dentro de campo, fora de campo, principalmente a gente que Kleber, Tiego, nós éramos muitos juntos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era o presidente, sim. Estava sempre. Ele sempre gostou muito de futebol. É uma relação de amor, paixão pelo clube. A gente sempre gostou de esporte. ter... O Louro Pretende Verdão Grande. Foi logo que ele assumiu. Ele era a frente da Chapecoense. Ele foi... Chegou lá com metas bem arrojadas. E era o que todo mundo se perguntava no Brasil inteiro. Como que um time de uma cidade tão pequena, com 200 mil habitantes, apesar de pegar uma região de um milhão de habitantes, né? Foi conseguindo todos esses objetivos. A Chapecoense encontrou no Palmeiras. Daí quando a gente chegou de manhã era as seis da manhã. No estádio. No estádio, mas daí que a gente começou. A VTV e as notícias. Sem muito tempo, assim, até. Às vezes de pensar e de sofrer de repente, né? Mas a gente... Vivemos 30 anos bem, feliz, né? Dois filhos lindos e... E ele era uma pessoa muito alegre, feliz, assim, né? As coisas... Patrocínio, coisas... E aí confirmação sobre um sobrevivente mais. Helio Sampier Neto seria o último de os jogadores do Equipo Chapecoense encontrado. Ele tinha 31 anos e teria aparecido com os primeiros rayos do dia debaixo de uma parte do fuselagem. Eu o encontrei até as 2h30, 2h30 da manhã. E aí chegamos quase às 6h. Afuera do Puesto de Mando Unificado, chegamos quase às 6h. Trascorreram quase três horas e meia. Quando estamos no Puesto de Mando Unificado, ali já entrego a caminha, lo bajamos, entrego a caminha, ingresan a um toldillo, lo examinan, me imagino, lo valoran. Eu estava lá fora. E aí chegamos ao Puesto de Mando Unificado, depois de 15 ou 20 minutos, mais ou menos, voltamos e o saíram para remitirlo até a clínica da Ceja. E aí nos fomos. E aí eu, ah, bom, então, já no recorrido, eu ia na parte da cabine, eu me asomava por a ventanilla para ver se ele estava reaccionando, como ia. Acaba de chegar Neto, Bomberos de Itagüí, a ambulância de Bomberos de Itagüí, uma vez mais, como já o haviam feito com o anterior jogador, tranquilo, aqui está. 6h42 da manhã, seguimos informando em directo, aí estão as imagens de Neto, o último jogador encontrado. Seguimos informando a través de Noticias Telemedellín, 6h48 da manhã, acaba de chegar Neto, o último sobrevivente de la tragedia da aeronave de Lamia. Bajamos a esta persona, e já nos reciben os médicos, os doctores, e esse é o momento em que eu já se respiro. Deus, Padre, te lo dejo em mãos tuyas, que esta persona se salve. Já lucho por mais de alrededor de 8 horas. Quando chegamos em Atanás, havia 60, 70 mil pessoas ao entorno. caminhamos por volta de 800 metros, mil metros para chegar. eu pensava que os portões estavam cerrados, porque as pessoas todas lá fora não podem estar toda esta casa. E eu surpreendi-me com que os portões estavam fechados porque estava lotado de estádio. E aí, quando entramos, a Serra, e eu já nos emocionamos muito. Julio, também o embajador, não esperávamos. Falei isto para Federico, o alcaide. Estou impressionado. Federico entendia que estava impressionado com as ideias. Sim, obvio que estava. Mas não com a manifestação popular e espontânea do povo de Medellín. E agora que começou o homenagem, foi muito feliz, Serra, com seu discurso. Conheço bem, Serra. Parece emocionante. É muito difícil. Pelo menos duas vezes, ouve. Embargo. Sua voz. E teve que parar para começar de novo. Os brasileiros não esquearemos jamais a forma como os colombianos se sentiu como seu. Terrible. Desastre que interrompeu o sonho deste heróico equipo de Chapecoense. Uma espécie de conto de hadas com final de tragédia. Nunca mais vamos viver um momento de tanta solidariedade. Aquela força de dentro até hoje nos mantém de pé. E a todos vocês. Cada um. Queria dar um abraço personal. Muito apertado. É uma emoção muito grande. Muito grande. Quero dizer que toda minha vida não tive uma emoção semelhante. Muito obrigado, Colombia. O nome é o povo, têm tomado um Socacalania. A todos vocês. They go! O que seja ele. Nós vamos viver e nós vamos viver este Chapecoense, de Danilo, de Jiménez, de heerving, de Neto, de Denner. de Clever de Viteco de Gil de Ananías de Bruno de Kempes e de Tiaguinho vai ficar para sempre nosso record por esse futebol porque o estávamos admirando desde hace vários meses o estávamos seguindo hace várias semanas e vão ficar sempre nos nossos corações também acho que Latinoamérica e o mundo inteiro está de luto vamos a extrañá-los e um vazio muito grande para nosso futebol um abraço grande foi Dalí que saiu a força para reconstruirmos todos nós todos não somente Chapecoense todos nós quando recebi a informação por as quatro da madrugada do acidente o que aconteceu como eu tinha familiar em voo como eu tinha muitos amigos conhecia todos da Chapecoense não pensei muito eu tinha que estar lá para ajudar seja por o que seja eu tomei o passaporte meu equipamento e me fui por as circunstâncias eu acabei me quedando mais com a parte das funerárias meu trabalho também me passou muito de ajudar as famílias aqui porque a angustia de todos a dificuldade de eles em ter informações de saber o que se passava de como estavam os corpos estavam como estavam assim que eu amava a eles e assim uma coisa que hoje muitas das pessoas de amigos e tudo dizem o que a gente é uma coisa muito difícil mas muito importante para nós que se quedamos aqui e o primeiro de dezembro foi um dia negro muito triste não gosto de me lembrar por ser a despedida de todos e colocar em urna para trazê-los isto foi muito triste muito, muito triste e havia também uma dúvida sobre o que aconteceria com qual reação teria o cidadão de Chateau começamos a trocar a dolor profunda por um sentimento que em português chamamos de saudade saudade é um sentimento que troca a dor profunda por uma vontade de fazer homenagem mas o que mais me emocionou foi quando volvemos estávamos em Rio Negro e houve o alinhamento de todas as urnas e percebi o tamanho eu havia visto três, quatro, cinco, seis não cinquenta ali fraquejou as pernas e pensei que não ia aguentar foi muito forte e tivemos que ir em avião de guerra e com onze horas e meia de vuelo catorze horas de deslocamento a cabeça passou mil coisas o que me fortalecia era o ato brilhante emocionante de Atanasio Girardot aquela força que veio daquele momento algo impressionante e aí me pensava tinha que aguentar tinha que levar até as famílias os meus amigos meus filhos meus filhos pequenos como eu tinha de vinte e dois vinte e um anos a idade de meus filhos e pensava em trazê-los aqui tinha esse pensamento para chegar em Chopeia e aqui tivemos mais um capítulo de muita chuva 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 e muita água estava normal o tempo mas quando chegou o avião começou a cair uma chuva uma chuva uma chuva que parecia que era eles parecia que estava uma coisa assim de Deus mesmo parou e quando foi para lá os corpos não estava ainda parou um pouco de chover depois começou a chuva de novo aí quando terminou tudo a cerimônia toda abriu o tempo uma coisa sem explicação sem explicação mesmo todos os caixões passaram por esse corredor formado por soldados da cavalaria daí eu peguei e depois eu pensei e falei assim que o corpo para mim não é nada né ele já foi o que ficou para mim são as lembranças e ele vai estar no meu coração para sempre né parecia que Deus também tinha o direito de chorar naquele dia muito muito era muito angústia tipo assim todo mundo com esperança assim que o céu estivesse vivo né tipo ontem quando eu vi aqueles homens entrar lá no campo muita tristeza com tudo que me fortalecia era o pensamento de dentro da atanásia gerador não embarcou lá ele teve uma reunião em São Paulo quando cheguei aqui quando eu abracei a minha filha mais nova ela ela disse força pai porque primeiro por estar vivo tem a força porque todos que estão aqui confiam em isso e não se não chora agora aí eu não chorei muito mas depois que que eu vi não aguentei as lágrimas e era melhor chorar estava cá com todos eles e que estavam com as famílias Deus também tem o direito de chorar por isso chove tanto na terra de Condá vários dias depois eu recebo uma chamada me diz o teniente de lengua eu sim com ele o que estamos chamando da parte da associação de aqui de Brasil Helio que quer ver antes de partir a Brasil quando eu ingreso Helio me verá e me diz você salvou a mim o salvador eu quebro en lento porque é uma pessoa é uma vida que por coisas de meu Deus está hoje melhor que qualquer e eu sentir que eu fui o que ajudou o que aporte esse grano de arena para que ele estivesse bem para mim foi um orgulho muito grande eu conversava com ele ele me fez uma série de perguntas e foi onde se revelou por primeira vez que que ele que ele havia soñado com o accidente porque ele me disse a mim em esse momento que eu tinha soñado com isso Marlo que esse accidente ia passar e que eu ia ficar com vida os outros os 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 moribu de maneira inmediata seguro seis horas depois do accidente seis horas esperando que alguém auxiliara até que em algum momento por coisa de Deus você 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 com suas forças de 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 maneira hizo que eu percebi que estava aí com vida algo como um ruido como te quejabas te quejabas pidiéndote auxili e dizendo estou aqui o campeão da Copa Sul-Americana campeão contra o campeão brasileiro Palmeiras o Palmeiras recebe ali a sua medalha também vai receber o Ruschel e o Neto que também está por ali Pilarão impressionante que em 53 dias a Chapegões consiga reconstruir o seu time e renascer para o futebol boa tarde boa tarde Milton Rafa Nesse momento está sendo entregue oficialmente para os jogadores a taça o título da Copa Sul-Americana e depois o próprio Atlético Nacional abriu mão de qualquer disputa para que a Chapecoense fosse declarada campeã desse torneio aí o Nivaldo que se aposenta e permanece no clube não estava no grupo no avião então a gente ficou a semana toda foi assim a pior semana da minha vida eu não desejo nem para o meu pior inimigo isso porque isso sim é muito é muito triste é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar meu furacão tu é sempre um vencedor sempre honrando nosso escudo com sua raça pela cidade pela qualidade de vida mas agora a gente tem que ter força e viver tem que dar mandamento na vida da gente seguir em frente tem que seguir porque se Deus quisesse que nós fossem ele tenha levado junto e deixou a gente aqui então a gente tem a obrigação de seguir e tentar ser feliz mesmo assim se Deus quiser nunca mais teremos um momento para lembrar como a gente teve né prefeito mas temos que retribuir minimamente tudo aquilo que a Colômbia fez e se mobilizou em menos de 48 horas após o acidente para fazer tamanhas homenagens àqueles nossos amigos que se foram do Cerro Gordo hoje Cerro Chapeco bom dia prefeito bom dia bom dia Rafael bom dia aos ouvintes do Café News nós estamos recebendo irmãos que estiveram conosco no momento mais triste da nossa vida e nós queremos minimamente fazer com que eles se sintam em casa e acima de tudo saber que nós estamos agradecendo por tudo que fizeram por isso o resultado do jogo independente do resultado do jogo o sucesso é bem receber os irmãos colombianos que estarão aqui notadamente de Medellín sempre acordaremos a camada de coentos e esse é o mundo inteiro além de todos os continentes sempre acordaremos sim sim é uma loucura por os bonitos né então já há dois dias de venda e está quase cerrando lá dentro porque há muita procura né então é um espetáculo muito bom que vai sair daqui pode passar o próximo aqui obrigado obrigado eu sou eu sou Rose Davi meu esposo é Davi Barella Davi conselheiro da Chapecoense que estava no voo que se acidentou aí em Medellín para o clube ele era um conselheiro que sempre colaborou a Chapecoense teve uma ascensão muito grande muito rápida né e o Davi sempre participou muito dessa construção do time e o Davi era nascido em Chapecó e ele dizia se existe uma palavra mais forte que bairrista esta palavra me define em relação a Chapecó e a Chapecoense a gente estava num almoço com a família e o o meu irmão falou pro meu pai não viaja não sonha a Chapecoense nunca vai chegar a Série A do brasileiro e aí estamos e ele dizia vai vai a Chapecoense vai chegar a Série A ele defendia Chapecó e Chapecoense com unhas e dentes sim ele era um amante da cidade do clube ninguém podia falar mal do clube ou da cidade perto dele nós vamos fazer um memorial a ele e com certeza Medellín fará parte muito importante disso isso é gratificante o povo que é tonteiro é bem recebido e é bem acolhido e da mesma forma nós também vamos até lá e somos bem recebidos isso é gratificante para o povo brasileiro saber que existe essa união realmente eles nos acolheram se sensibilizaram com o acontecimento sentiram a dor do que a gente sentiu aquela perda enorme daqueles jogadores isso é algo inexplicável em palavras assim o povo colombiano está de parabéns foi muito bonito o que eles fizeram e e Toma essa camisa, meu glorioso vermelho que eu quero! Sou periodista, comecei em Chapecó, depois me formei em Rio de Janeiro, mas sou Chapecóense de coração. Quando comecei a transmitir os partidos da Chapecóense, a Chapecóense era a terceira divisão do futebol brasileiro. E hoje é uma equipa da primeira divisão. Comigo em voo estavam 21 pessoas, técnicos, cinegrafistas, periodistas, radialistas, todos, 21 pessoas a mais. E 22 profissionais, somente eu sobrevivi. Este é um momento marcante de nossas vidas. Então, toda vez que eu venho para cá, que vou abrir o microfone, eu quero falar em nome de todos os outros. Para mim, de repente, em um momento que estava sedado, é diferente. Para quem sofre das consequências, quem está preocupado, é muito malo. Por isso, posso dizer que estou muito feliz de estar com nós, com todos, principalmente com a família que me acompanha. É a primeira vez em jogo. E aqui porque hoje é uma data especial. Hoje é uma data especial. Hoje o Atlético Nacional está aqui. Então, temos que receber bem o time, mirando todas as energias positivas para quem foi naquele fatídico dia. que não sejam bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para chegar hoje, aqui, neste estádio, vivemos todos, muitas jogadas, muitos dribles, passos, chutes. Quando eu ainda estava em Medellín Percebi que aqueles que estão lá em cima Estavam junto conosco Como se eles estivessem dizendo Continua, segue, que nós estamos vivos Precisando que você continue E percebi que a Chapecoense Medellín, o Atlético Nacional Seriam para sempre irmãos E que nós precisávamos encontrar A força da reconstrução No amor vindo de Medellín Hablo em nome de minha cidade de Medellín Uma cidade que nos quer Em nome de Colômbia Um país que nos quer Han sido dias difíceis Dias duros Mas nada na vida é por sempre E muito menos a tristeza Cada vez serão melhores momentos O Brasil é a minha casa O Brasil é a minha casa A eternidade que nasceu De essa grande tristeza É indestrutível Obrigado, Chapeco Obrigado Jamais esqueceremos Aqueles que tão prematuramente partiram Continuamos aqui Como pediram Como pediram Em outras ocasiões Que continuamos E aqui estamos Para sempre Chapeco Muito obrigado E agora Vocês fazem parte da minha casa Muito obrigado Muito obrigado gente Prazer estar aqui com vocês Obrigado Obrigado pelas vibrações E pelos pensamentos positivos Hoje é um dia que A gente precisa celebrar a vida Celebrar o futebol E eu queria humildemente Que todos pudessem Dar uma salva de palmas Aqueles irmãos que se foram Porque sem eles A gente não estaria aqui hoje Escutando uma final inédita de Recopa Então tudo que está acontecendo hoje É graças a eles Muito obrigado As orações de vocês Fizeram que a gente estivesse aqui hoje Pra disputar uma final Pra dar pra poder Estar um morrante Não esperem um avião cair pra dizer Eu te amo pra alguém Não esperem um avião cair pra pedir perdão Não esperem um avião cair pra dar um abraço Não esperem um avião cair pra dar um beijo Você tem a oportunidade todos os dias De fazer diferente E de mostrar que o amor vence Assim como o amor de Deus Venceu em Cristo O amor nosso vence Amém? Deus abençoe todos Fiquem na santa paz Não esperem um avião cair pra dar um beijo Aplausos 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 Os jogos que aconteceram depois do acidente foram momentos difíceis. Porque a diretoria toda que faleceu, nós sentávamos muito próximos. Então eu continuei indo ao estádio, chegando ali, me encontrando com a esposa de alguns que também participam e sentindo a falta dos outros. Mas, em especial, nesse jogo de ontem, foi um sentimento maior. Até porque era essa a hora que eles tanto esperavam. Era esse o objetivo que eles buscavam. Abertura 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 No momento do gol, do primeiro gol da Chapecoense, Eu tive a sensação, tive a sensação de sentir a presença do Davi ali vibrando junto conosco, sabe? Que não tenho dúvida que ele vibrou muito com isso. Ele e todos os outros que queriam tanto, que estavam tão fortemente unidos para isso. Eu só quero considerar que tudo o que fizemos não é 1% do que foi feito em Medellín. Nunca vamos fazer tudo o que foi feito. Com tudo, conseguimos demonstrar a mínima mente nossa gratidão. Através de uma festa, não. Através de uma celebração. A celebração, a ação de graça. Foi um grande momento. O resultado do jogo não me preocupava. Vamos, 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 chate. Vamos, vamos, chate. Nós, como brasileiros sobreviventes, tínhamos que estar aqui, não? Quando chegamos ao aeroporto, quando as portas abriram, parecia que havia um familiar chegando, sendo abraçado por os colombianos. E nosso sentimento é também, é muito parecido. Somos irmãos, muito distantes, mas irmãos que... Eu estou aqui, hoje é por causa dos colombianos, não? Que não me dão esforços, trabalharam muito para me sacar do cerro. Quando eu estava chegando no Rio Negro, eu pude ver as montanhas e... Fiquei muito emocionado porque... Eu entendi que... Era para ter completado aquela situação. De repente não haveria acidente, jogaríamos o jogo. E nós, da Chapecoense, nós estávamos confiantes que poderíamos ser campeões. A gente chegou finalmente a Medellín. É um sonho de 77 pessoas. 71 não vão realizar esse sonho de poder voltar. A nossa vinda para cá realmente é de agradecer. Então, a gente jamais vai esquecer, essa página jamais será apagada. A nossa vinda para cá, como eu falo, a gente começou lá no dia 28, 29 de novembro. E acredito que não se encerra por aqui porque a gente chegou aqui, né? E sim, a nossa vida, ela continua com as lembranças boas que o pessoal não deixou, mas a gente precisa entender o acontecimento também. Agora a gente conseguiu desembarcar na Colômbia, realmente pisar em solo colombiano. E é uma emoção grande, né, cara? É muito feliz, muito ansioso por poder ver as pessoas que sempre torceram por nós, que sempre rezaram por nós. Quando eu se fui de Colômbia, depois do accidente, eu queria, pois, saludá-lo, mas foi impossível. E agora se me apresentou a oportunidade, e aqui estou. Para mim é como um sonho, verlo a ele, que se está recuperando, ele é um guerreiro, verraquito, sei. que ele me haya mandado a saludar a Cediatura e o WhatsApp. Ele mandou um saludo. Isso para mim foi o mais especial que me passava. Quero que tu veja que eu estou bem, caminhando, feliz da vida. Graças a ti. E graças a Deus, com certeza, né, que podes fazer esse resgate maravilhoso. Te agradeço do fundo do meu coração e tenho uma vontade muito grande de conhecer. O Arimai estou indo para Colômbia, e espero a gente se encontrar com certeza. Obrigado. Amanhã, pela manhã, a gente vai no hospital, ver os médicos, os enfermeiros, poder abraçá-los, poder conversá-los com todos. e depois a gente quer passar lá no local do acidente também, a gente quer ver. A gente quer também voltar a conversar. Eu, particularmente, conheci hoje, há pouco tempo, antes de chegar aqui, conheci a pessoa que me resgatou. Eu estava muito ansioso. A minha companheira está sempre comigo, a minha guerreira está sempre comigo em todos os lugares que eu vou. Então, eu fico muito feliz por ter uma pessoa assim do meu lado. Isso me fortalece muito, me fortaleceu muito, e é a mulher que eu escolhi para a minha vida. E tenho certeza que a gente vai construir uma família muito abençoada. Nós estamos juntos faz cinco anos, faz três anos que nós estamos no livro. Esse momento está sendo muito especial, porque agora a gente consegue planejar bem certinho. a recuperação do Jackson está sendo muito positiva, então já dá para pensar num casamento, né? Porque a gente disse que esse casamento tem dois sentidos, que é celebrar a nossa união, mas ao mesmo tempo celebrar a vida do Jackson. Chegou aqui e ele disse, amor, eu quero ir no local do acidente. E daí eu falei, se isso vai te acrescentar, se isso vai te aliviar de alguma forma, vai ser um suspiro de leveza. Então, vamos juntos. A gente estava vindo para cá, eu tentava acalmar a Marina, porque a Marina, ela vinha chorando bastante, porque ela é uma pessoa muito emotiva. Então, preciso agradecer ela, porque ela foi uma pessoa muito forte, uma pessoa muito guerreira, que aguentou firme o que estava acontecendo, junto com o meu pai também, mas ela passou mais dias junto comigo. Essa situação que aconteceu veio para mostrar para o mundo que a gente precisa melhorar em muitas coisas. Eu acho a importância que ele já... Eu vim aqui quando ele estava... Eu sofri o acidente, né? Eu precisava vir junto com ele caminhando, igual isso para os médicos. Precisa chegar aqui caminhando com quem estava do meu lado, de mão dada, né? Eu acho que essa é a importância... A gente está junto, né? Eu já conversei com o Marlon Lengua, ele que me ajudou e que me resgatou. Ele me contou como foi a história, que ele não foi no local para me resgatar, ele foi observar o local e escutou eu gemer de dor. Conversei com ele, ontem troquei mensagens com ele pelo WhatsApp e quero vê-lo também. E aí E aí Eu vou te dar um abraço, hein? Mas pode apertar agora. Pode apertar agora. Está mais alto do que o enviamos. Deixado era um abraço, me dava o abraço agora. Muito obrigado, muito obrigado. Muito emocion de todo o trabalho realizado, de fazer as coisas por os pacientes bem feitas, de ponerle como todo o emprego ao trabalho de todos os dias. Então, é como uma satisfação muito grande, uma emoção muito grande. É muito bonito, porque sempre o trabalho se faz de uma maneira muito desinteresada, só pensando no bem-estar do paciente, e você não se imagina que todo esse amor que você põe aí se vai devolver de esta maneira. É impressionante. Obrigado, Márcia. O bornate do Júlio. Muito importante. Baladinha. Vai a gente, não sevadinha. Portanto, é muito importante. Bem-vindo. Muito bem. Muito barato. Lembrando a todos. Emocionado de todos. Obrigado por todos. Foi mais um abraço. Foi muito mais um abraço. Obrigado. Como você está? Como você está? Muito bem. Muito bem, muito bom. Vocês queriam conhecer a ele, vea. Ele foi um dos que o reza. Quando eu falei com ele, o segundo dia de estar em Colômbia, ele me disse no Hospital San Vicente de Paul que ele queria ir à base. Ele queria conhecer detalhes por detalhes de como foi tudo. No momento em que nós nos avisamos do avião. No momento em que... Onde está? 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 Nós achamos muito importante subir até o morro para encerrar um ciclo, completar um ciclo. e também para ver de longe, para ver de cima a beleza que é esse povo daqui. O que eu falava? Depois eu vi que vocês, de onde estavam, os socorristas estavam descendo à minha direita. À minha direita. Eu acho que lá em cima, não sei se é ali um... Não? Se segurando no barro. Eu me lembro de tudo isso. Eu me lembro de tudo isso. Caminar por o cerro. Não é caminar, não é se agarrar, porque é muito difícil o trajeto. Meus amigos do Brasil, eu estou aqui no Cerro Chapecoense. Eu fiz questão de vir aqui para conhecer o local onde eu fiquei preso. infelizmente, meu colega Renan, meu colega Djalma estavam comigo, mas não sobreviveram. Oh, por favor. Como é seu nome? Juan Diego. Juan Diego. Explique para as pessoas onde eu estava. É muito íngreme, pessoal. Muito íngreme, pessoal. Alain levantou. Claro. Então, quando eu vim para cá, me trouxe muitas lembranças de descer no aeroporto Rio Negro, porque era isso que era para ter acontecido naquele dia. Vim da noite, descer no aeroporto, descansar, jogar, tentar ser campeão para, num momento como esse, com aquela equipe que foi embora, estarmos aqui desfrutando de uma grande partida. Acontece, aconteceu mais uma escolha errada, por isso que tudo isso aconteceu. Meu esposo e eu havíamos programado este viaje e assisti ao partido. e depois, para agradecer a todo o povo que foi tão carinhoso, tão amável com todos. Compreender por que 71 pessoas morreram. As fotos e os vídeos não são nada parecidas do que estar personalmente no cerro. É muito íngreme, muito empenado, é muito difícil de caminar. E caminhamos por trilhas que hoje existem. Noviembre não existia, foram abertas os locais. Então, tive a certeza de que o milagre foi muito grande, porque não havia possibilidade de sobrevivir. Para mim foi muito emocionante conhecer também as pessoas que me salvaram, que me sacaram do cerro. fizemos uma oração, choramos também. Algumas pessoas disseram que cada um tem um sentimento ou uma crença. Disseram que agora sim todos estão tranquilos, os que foram, porque voltamos ao local para homenajeá-los. perdi muitos amigos também. Entendi como foi o acidente. Entendi onde estava, as dificuldades de todos. Então, estou muito feliz. Encerramos um ciclo. Eles mostraram onde o Rafa ficou, onde precisam correr os outros. Não tem explicação. Era tudo aquilo ali. Tem que saber que ele sobreviveu. Só agradecer a Deus. Onde é acreditável, né? Ainda bem que ele está aqui conosco. Foi muito bonito, foi muito emocionante. Quando a gente estava lá, choveu. Após a chuva, saiu um arco-íris, muito lindo, muito... Então, eu acho que eles viram lá de cima, mandaram arco-íris para iluminar, e nós nos sentimos muito bem. Parece que todo mundo desceu da montanha com uma certa paz, nos sentindo melhores. Nos sentindo melhores. Na verdade, eu era a única pessoa que não estava querendo ir. E no momento que eu cheguei na Colômbia, eu decidi, não, eu vou ir também. o rapel é fichinho perto do seu. Ah, não, não tem condições. 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 Como a gente não lembra muito as coisas, a gente quer ir lá para poder ver o que aconteceu realmente, como é que foram as coisas. Na verdade, é mais curiosidade para saber o local da tragédia, aonde foi e da maneira que foi. Então, é mais uma curiosidade para a gente apagar, essa tragédia no caso do local. Claro que tudo o que aconteceu com a gente jamais vai ser apagado. Isso a gente vai carregar para o resto das nossas vidas. E cabe a gente, a gente sempre comenta entre nós, a gente sempre vai honrar os irmãos que partiram da melhor maneira possível aqui na terra. Ah, essa parte aqui não é. Está ostenta. Assim como está o terreno. Já a gente moviu muito, já a gente moviu muito. Já a gente moviu muito. Então, o avião quedou em dois. Uma parte aqui e a cola atrás. Sim. Mas... Quebraste lá em cima? Sim. Quebrou. Acá? Não é mais alto, não? Más alto. Más alto. Más alto. Empezou a dar voltas. E aqui se despedasou mais o avião. Prácticamente as alas quedaram invertidas. Esse morro é esse avião? Sim, quedaram invertidas. E hoje, no cerro, penso que para mim, encerrou uma parte, não? As saudades teremos sempre, mas foi muito importante e também para ver o que fizeram aliás. Vocês, os colombianos, e sentir a dificuldade que tiveram no rescate. Para mim foi um impacto grandíssimo todo o do accidente. Ha sido terrible. Todos os dias sempre pensando como foi, onde foi, por que caiu, como caiu, por que não me dizia nada. A diário que tenho que estar controlando as aeronaves, prestando-les o serviço. Eu sempre, como que agora les ratifico muito mais. Pila, onde estão? Se perde por alguma razão, diga-me sua atitude. Ou o vejo, por exemplo, um pouco desviado, diga-me porque está desviado. Mas o fato de subir aqui me sinto como triste, mas também como tranquila. Essa oração que fizemos ali no outro lado, no outro cerro, isso me dá como uma tranquilidade espiritual. E sinto que eu, de verdade, fiz tudo o que estava a meu alcance e usé todos os medios e as ferramentas para ajudá-lo. Mas já me dou conta que, pois, ante causas técnicas, já não podia fazer nada mais. O que passa é que ele começou a reduzir, porque ele queria terçar, obviamente. E como já não tinha motores, já praticamente perdeu os quatro motores. E depois perdeu a parte elétrica. Se perdeu totalmente a navegação. Ele queria ficar em um momento em que todas as pessoas se alejaram. E ele me chamou e me disse o que ele nos explica. Ele e os demais companheiros como ficaram com a vida. Nas condições em que o avião ficou. O que ele nos explica. A gente precisava chegar até aqui para ver tudo o que aconteceu. A gente sabia que foi difícil, mas a gente não achou que era tão difícil. Foi um milagre de Deus. É milagre, milagre. E ele começou a chorar nesse momento. E a dizer graças a Deus. Escolhas erradas por pouquíssimas coisas. E assim não só na tragédia, em toda a nossa vida. E geralmente não só se prejudicam, mas na maioria das vezes prejudicam outras pessoas. Então é um aprendizado que ficou para mim. Sempre pedi a Deus direção nas minhas escolhas. Porque tudo o que aconteceu poderia ter sido diferente. Mas aconteceu tudo isso, essa tragédia. E esse estar aqui hoje me remete... A minha mente me traz lembranças e dá muita saudade de tudo o que aconteceu. É uma homenagem com 700 pessoas abaixo de Cúbia. Isso é espetacular. Nós... Eu não imaginava que era para os sobreviventes. Pensava que era um espetáculo, um show de algum artista. De tantas pessoas que estavam também na União. E aí... E aí... Não esperava jamais ter tanta... Nos... Veníamos para cá para agradecer. E fomos surpreendidos com tanto calor dos colombianos. Minha família. E em nenhum momento nos sentimos vítimas. Ni queríamos encontrar culpados. E mais que... Estes são os pais, os filhos, os irmãos das pessoas que estavam aqui. Eles estão sofrendo tanto como nós. Então, não acho que seria uma boa atitude não abraçá-los. Acho que o que a Rose falou é realmente verdadeiro. As pessoas que estão aqui estão sofrendo também porque elas ficaram. E se teve algum culpado, se tem... Isso, mais tarde, a história vai dizer, a história vai contar. Agora, eu tenho certeza que os que estão aqui estão sofrendo tanto quanto a Rose, como as outras mães, como os outros pais. E um abraço sempre faz bem. Um abraço dado com carinho, com amor, sempre faz bem e conforto. Eu me reuni com vários deles. Vários que de maneira espontânea vinieron a salutar. Eu os saludei também. Eles expressei meus mais sentidos pésame. E eles expressei também que se... Eles têm perdido um ser querido. E se eles estão sentindo o dolor, Nós também estamos, de igual maneira, Sentindo o mesmo dolor porque também nós temos perdido um ser querido. Eu quero agradecer todos pelo carinho, pelo amor, pela compreensão, pela ajuda, pelas orações. Tudo que vocês fizeram por nós, nós seremos eternamente gratos. Hoje em dia estamos em este lugar que tinha muitos deseos de vir. Eu sou Alberto Pinto Botero, o pai do piloto. Esperando de este povo, disfrutando de sua hospitalidade. Jesus Ramón Lugo Gómez. Eu sou pai do engenheiro de voo. Eu já tinha quase dois anos em Bolívia. E verdadeiramente é para o dolor que temos. Em meu caso, perdi um filho, isso é... A gente está aí ao fundo. E aqui ao fundo é onde caiu o avião. E é onde estou de ida em este momento. Maria Lourdes Gómez Aguirre. Esposa do copiloto da minha nave. Eu decidi subir até a cima porque eu quis viver o primeiro momento que ele impactou. Eu acho que ele até o último decidiu e pediu ajuda para poder salvar e salvar a muita gente. E talvez, quando eu cheguei até a cima, eu pensei, Eu sou Roger Quiroga. Eu sou filho do piloto. Primeiro quero agradecer a toda esta gente porque sem esta gente não tira... Sem medo do corpo do meu pai e tudo o que fizeram. E o que passaram também eles. E... E... Não sei, estar aqui é muito... É uma sensação diferente que nunca he sentido aí. Então, este cerro de aqui atrás... Este que eu estou enfocando... É onde golpeou a cola, não? E depois o avião girou... E, bom... E, bom... E, bom... Quedou no lugar onde está lá... O todo esse... E... E... É onde... É onde... É onde... É onde... É onde se vai fazer a missa. Con todo o carinho... Acompañamos... A estas queridas... Familias... De Bolivia e de Venezuela... Que nos acompanham neste lugar tan... Difícil para eles... Por circunstâncias... E... Algo da culpa... Algo da culpa... De Miguel... Como capitão da aeronave... Pero... E, bom... Eu... O que eu poderia dizer... É que ele é um... Ele era um... Profesional em sua área... Ele é competente... Ele é competente... Sabia o que fazia... Nós temos vindo aqui... A... Não buscar culpáveis... Não temos vindo aqui... A sentenciar a nadie... Aí não pode haver odio... Porque ninguém quer fallecer... Principalmente... Quando... Um piloto... Tinha sua família... Por tanto... Esa decisão... Que ele pôde ter tomado... Nesse momento... Pôde ter sido errada... Mas isso não é... Para que um... O considero culpável... Não... É um erro... Que comete... Um ser humano... E, bom... Nos temos afectado... Tantas... Tantas pessoas... Tantas famílias... Mas... Ao final de contas... É esse... É o sentimento... É o dolor... Que sente um pai... De perder um filho... Em nosso país... Tenemos... Eh... Uma costumbre... Que é deixar uma cruz... Exactamente... No corpo onde foi encontrado... Então... É isso que nós temos traído... E, bom... Eu acho que sim... Para mim... É sanador... Conhecer o lugar... Onde meu pai morreu... É... 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 Na verdade... Da verdade... Que meu pai... E minha mãe... Teve muito... Por isso é que eu não quis dizer nada e eu cheguei aqui e quis dizer que me respondam as dúvidas, ir ao ferro, fazer o duelo como se diz, não? Eu antes estava muito nerviosa, realmente muito nerviosa com muitas dúvidas, muitas perguntas E ao chegar aqui foi também um golpe, aparte de que tinha um hueco aqui no pecho, que não me podia lutar com nada, pedi a Deus que me ajude em isso e não podia, eu acho que tinha que vir aqui para poder sanar Então chegar aqui, encontrar um povo tão tranquilo, que te dava paz, me mudou, me deu um pouco mais de tranquilidade, aparte de que Minhas dúvidas já foram, já me respondieron Não te acuerdas de mim? Estava muito escuro, algo eu acho Vocês foram até arriba? Sim, claro E nós nos levamos até aqui E esse sou eu Nós subimos com os bomberos, subimos com o equipo de cá, com enfermeras Um dos primeiros em chegar a buscarte Mas quando eu cheguei, Fabio te estava atendendo Te echamos água na cara, te limpiamos Te cubrimos E saímos contigo de aí para baixo Ou seja, vocês estavam carregando uma caminha, ou não? Ajá Em meu país, há um... Há uma... Uma leienda que se lhe diz Que quando um está a ponto de morir Ao momento de gritar, se lhe sai o ajá, é como o alma Então, um queda... Assim como que perdido Quando eu subi arriba, senti como um golpe Então, já me senti um pouco mais tranquila Aparte que allá... Saque toda minha rabia, tudo o que eu sentia Digamos, gritei, lloré, tudo Então, já... Foi como uma liberação para mim E eu acho que esse ajáu voltou E já estou mais tranquila, duermo melhor E tudo Para mim é uma emoção muito grande E de verdade, estou plena de gratidão com vocês Me agradeço muito de coração Eu acho que... Igual é por meus companheiros Por... Por Ervin e... E os meninos, muito obrigada De parte deles Eu acho que para terminar o duelo As flores blancas significam paz, não? Então... Como liberação Eu quero ir a deixar essas 71 flores lá E a parte... Cinco... Cinco velas... Seis comigo, não? Seis... Que significam os sobreviventes A esperança, não? Ela já os escuta, mas não os pediu E ela ainda não lembra Vamos, vamos, senhora Vamos, vamos, vamos Tudo bem? Tudo bem? Eu fui o único me matou o cego O Atlético Nacional de Colômbia E o campeão da Sul-Americana O Chapecoense de la Cine Um aplauso, por favor Eu estou em casa Bem com o coração E encontrei os irmãos para sempre Apaiixonada pela Associação Chapecoense de Futebol Depois que vi o homenagem do 30 de novembro Já cheguei com Poder não ter mais nada Aqui é um templo da solidariedade Muito diferente Com tudo muito emocionante Muitas vezes fui lágrimas Celebrado em um momento muito forte E de solidariedade à vida do campo Por isso conseguimos ter uma equipe para disputar Porque temos aqui uma solidariedade Uma força, uma fraternidade Que nos ergueu do show Não gritou Olé, olé Olé em nenhum momento Então, dentro do futebol Claro que a disputa O placar mostrou a grandiosidade do Atlético 4 a 1 Mas está tudo bem Ganou um time de nosso coração Vejo que a taxa fica em boas mãos Merecedores Ficou mais do que nós Nós tivemos um sentimento muito grande por esta vitória Para homenagear A todos os que aqui gostariam de estar Em outra ocasião Não puderam E hoje Nosso sentimento era de Homenageá-los Não foi possível Mas mostramos dignidade E aí sim Agora temos que pensar também Seguir nossas vidas Um ciclo que se cerra Mas precisávamos estar aqui Para conhecer toda a realidade Do 28, 29 de novembro E agora sim Estamos felizes por ter completado este ciclo De quem nunca abandona ninguém Você sabe Guerreira Lutadora Virar os seus pecinhos Mas quando a permanência Eu nunca tirei isso da minha cabeça Hoje nós entramos para a história desse mundo aqui Atenção Lá vai Luiz Antônio Pachu Rinaldo Defendeu Voltou Gol 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Lo sé, pero volveré con mi regalo para ti Te voy a pensar de más Pero volveré con un regalo para ti Vou embora Pelo amanhecer A procurar un presente Para ti Como un presente para ti Eu vou te pensar de más Eu vou voltar Como un presente para ti 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 ¿Qué? ¿Qué?